É agora, mano. É agora que a gente vai ver o que a Activision vai fazer com a gente, mano. Por favor, velho. Meu coração não aguenta mais tristeza hoje não, Activision. Meu coração não aguenta. Minha nossa, vamos ver. Começou. Começou. Começou a dor e começou o sofrimento agora. Meu amigo, tá tudo riscado, velho! Sobreviva? Que? Mano, e agora, velho? E agora? E agora? Sobreviva? Foi isso mesmo que o jogo mandou fazer? Sobreviver, mano? Ainda vivo, ok. Me deu uma 12, mano. Nossa, velho. Meu Deus, velho. Blindagem? Mandaram... Mandaram um Jugg ali? Mandaram um Jugg? É isso mesmo? É um Jugg novis? É um Jugg novis, chat? Chat, é só 12. É isso mesmo? Puta, vai ter um cara chegando no Jugg. Os caras vão chegar no Jugg antes de mim, velho. Carro, mano. Sai fora, sai fora. Sai fora. O que que tá acontecendo, velho? Protocolo de contenção nível 4. Abrigue-se imediatamente, mano. O que que tá acontecendo, velho? Meu Deus, mano. Vai explodir um negócio do meu lado aqui, velho. Que isso, mano? Ah, eu morri, velho. É isso. Voltamos, voltamos. Zumbi. Zumbi mode. Ah, mentira, velho. Mentira que eu já morri assim, mano. O cara tava na torrinha, mano, campado, velho. Que nojento, mano. Esse eu lembro, hein. Esse eu lembro, esse eu lembro. Os caras mandaram mais um zombie mode aqui de dia, mano. Inesperadíssimo, inesperadíssimo. Ah, mano, nem ferrando. E aí? Ah, eu volto ainda de novo. Ok. Não tem morte. Não tem morte. Ninguém morre. Ninguém morre nessa bagaça aqui, não, chat. Os caras vieram se abrigar mesmo, mano. Mano, literalmente, os caras vieram pro... Moleque, vambora, velho. Não sei porque eu tô fazendo isso aqui, não, mano. O que que tá acontecendo, velho? Eu não tô entendendo nada, mano. Eu não tô entendendo nada, velho. Parça, parça. O que que tá acontecendo, parça? Fala comigo. Ai, ai, o zumbi tá me batendo, velho. Que porra é essa? Ou eu tomei um tiro? Como é que é o PM mesmo? É a granadinha. Sai, mano. O zumbi tá me batendo, velho. Que isso, velho? O que que tá acontecendo, mano? Eu não tô entendendo nada, velho. Eu não tô entendendo nada, chat. Eu tô confuso, velho. E o gás tá fechando, mano. Mas e aí, mano? Mano, eu coloquei squad, velho. Como eu sou burro, mano. Ah, não tinha opção, né? Morri de novo, velho. Eu quero voltar a vida, mano. Eu gosto de pegar os bobão no carro aqui, mano. Ô, não matei ninguém, velho, nessa brincadeira. Que porra é essa, mano? É agora, é agora. Vai, vai, vai. Coloca o brinco nesse aqui. Tome! Ah, mano. Que isso, velho? A gente tá morrendo com um tiro de zumbi, mano. O que que tá rolando aqui, velho? Que loucura, mano. É um monte de squad correndo pra cima e pra baixo. É um monte. É um monte de squad, mano. Eu queria voltar a vida, mano. Mas pra voltar a vida, eu preciso matar alguém, velho. Eu não consigo matar ninguém, mano. Eu não consigo ouvir. Tchau, tchau. Matei dois aqui, de bobo. Vai. É todo mundo zumbi. Ninguém volta, não. Não tem volta, chat. Não tem volta. É isso. Morreu, já era. GG. E eu morri na minha primeira trocação lá pro maluco campano. É muito azar, né, mano? É sorte na azar, azar na sorte. É muito azar o tempo inteiro. Tome. Tome mais um. Tome você também, zumbizão. Toma você também, zumbizão. Vai morrer todo mundo. Vai. Soco de zumbi. Ria de zumbi, velho. Tome peido na cara, zumbi. Toma, zumbi. Toma, zumbi. Vai. Não vai sobrar ninguém, mano. Vai. Vai cair você também. Mentira, velho. Mentira. Mentira. Que isso, velho. Não, mano. Cadê? Tira o C-B-1 ali. Não, tira o C-B-1 ali. O que que falta, mano? Você precisa acabar com isso. Meu Deus, velho. Só tem zumbi, mano. Quebra tudo. Deixa nada. Vai, zumbi. Toma, zumbi. Tô ouvindo a metalhadora. Vocês já sabem, né? É Yugi. É Yugi Nauti. Yugi Nauti. Ele tá derrubando o helicóptero, velho. O zumbi tá... O helicóptero tá tirando os zumbis, velho. Corre, zumbizada. Que loucura, velho. Que loucura. Ai. É ali o ponto de resgate, ó. Tem um ponto de resgate. Olha, mano. Tanto de zumbi, velho. Tem um cara vivo. Mentira. Mentira. Não é mentira que tem um cara vivo. Bomba nuclear, velho. A gente ainda tá lutando contra esses zumbis de merda. MEU AMIGO! Que que é... Que que é isso, mano? Olha isso. Hostil chegando na área. Olho no céu. É um show, mano. Oi, essa porra... Comandante, eu sinto muito em informar de verdões que caíam. O protocolo de contenção foi iniciado. Pô, podia ter feito em game, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Os caras acabaram de explodir o melhor mapa de Battle Royale já criado, chat. Eita, eita! Eita, eita, eita! É isso, é isso. Acabou. Morreu. Todo mundo. Coletar recompensa. Cadê o jogo? É isso? É isso? Pode jogar de novo, mas não... Ué? Essa é a parte 1. Ah, essa é a parte 1. Tem que esperar a parte 2. Entendi. Beleza, essa é a parte 1. E aí, como é que é a parte 2, será? Vai até 18. Só esse modo? Meu... Meu... Amigo... Cadê, Drizzy? Qual a Discord? Meu... Então é isso. Parte 1. Vambora.